Entre 2009 e 2012, eu fui o diretor do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E no arranjo da coordenação do Territórios da Cidadania, o diretor do NEAD era o coordenador, por conta do MDA, desse programa. Tinha uma coordenação executiva compartilhada entre a Casa Civil e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Apresentar o Território da Cidadania, eu me convenci que nós tínhamos conseguido elaborar o mais extraordinário programa de atendimento de políticas de oportunidades combinada com políticas sociais que nós já tínhamos preparado no Brasil. Territórios da Cidadania é uma ideia genial, porque é um programa que demonstrou uma enorme efetividade e que não onera o orçamento, porque ele é simplesmente isso, é identificar os territórios que mais precisam, onde tem os índices de desenvolvimento humano mais baixos, escolaridade pior, aglomerados de populações, por exemplo, de assentados da Reforma Agrária, de quilombolas, de ribeirinhos. Enfim, é essa parcela do nosso povo que mais precisa da atenção das políticas públicas. Então, na delimitação dos territórios da cidadania, é forçar uma convergência de políticas públicas que entram nesse território todas ao mesmo tempo. O território é uma unidade que é acima do município e abaixo da unidade da federação, abaixo dos estados assim constituídos. Nesses municípios, a contribuição do município é muito pequena, eles também são dependentes da União. Em muitos desses municípios, só para dar uma ideia, o maior dinheiro que chegava no município era a soma do Bolsa Família. Não se esqueçam disso, são as áreas mais pobres. O maior dinheiro na região era a soma do Bolsa Família. Os territórios, assim definidos, eram de um programa anterior do Ministério do Desenvolvimento Agrário, dos territórios rurais. Em várias regiões do país, em vários estados, esses territórios existiam por identidade cultural, geográfica e, assim, demarcados. O território tinha um outro componente que acelerava e fazia executar o orçamento que não era só a identificação das políticas, mas a eleição por parte da comunidade de quais eram as prioridades. Então, em cada território se constituía um colegiado, um colegiado constituído por metade de representação da sociedade civil, os sindicatos, as associações e, de outra parte, a outra metade constituída por agentes públicos, no plano municipal, no plano estadual e no plano federal. Nessas comunidades, nesses municípios, vamos dizer assim, todo mundo se conhece. As lideranças são identificadas, as formas de associação pré-existentes são identificadas. Até aí tinha um chamamento para a reunião. Vamos fazer a reunião do colegiado, territorial. Aí vinha. E na reunião ampla, aí se escolhiam quem eram os seus representantes mais frequentes. Em geral, as reuniões eram abertas. E, bom, os funcionários públicos que ali trabalhavam e que se encantaram também com o programa, independente da sua tradição, filiação partidária, porque funciona. Então, numa primeira rodada anual, os colegiados se reuniam e identificavam daquelas políticas destinadas para aquele território qual era a superioridade. Esse colegiado tinha um, tinha um, o que a gente chamava, uma entidade parceira, que contratava uma pessoa, duas pessoas, que era o agente que animava essas reuniões e organizava essas planilhas. O território, portanto, tinha esse componente da urgência e da necessidade da política pública chegar ao território, tinha um componente da participação social, da participação popular ativa na eleição das prioridades e no controle da execução de cada ação, de cada ação orçamentária. E tinha um outro critério que favorecia esse controle e essa participação, que era um portal, era um portal aberto, na internet, onde qualquer pessoa acompanhava a execução física do projeto e a execução orçamentária do projeto. O que isso possibilitou? Possibilitou a criação de um encadeamento de ações e de pressão para que ela se realizasse. um aspecto muito importante, depois você vai ver nos materiais, o que era, em territórios da cidadania, a execução orçamentária. Ela, os territórios, executava mais que o PAC. Por quê? Porque tinha cobrança para que aquilo acontecesse. Era uma pequena equipe que trabalhava no dia a dia de territórios da cidadania, que se articulava com os responsáveis pelas ações em todos os ministérios. E, efetivamente, isso só funcionou da forma que funcionou. E na rapidez que foi implantada a partir do ano de 2008, porque tinha o, já me emociono com isso, tinha o companheiro Lula na presidência da República. Então, a voz de comando do presidente, que era e é encantado com esse programa, determinava que em todos os ministérios e todos os responsáveis agilizassem as suas tarefas para que aquilo acontecesse. O programa, ele reunia mais de 20 ministérios e reunia as estatais e reunia diversas autarquias do governo federal e tinha uma voz de comando. O presidente Lula mandou. Isso fazia com que a nossa pequena equipe que trabalhava nesse dia a dia tivesse autoridade de peso real para que as coisas funcionassem. Tem uma polêmica o tempo todo, que era abrangência. Isso o presidente Lula, mesmo uma vez, cobrou. Porque nós iniciamos com 60 territórios, logo passamos para 120. Distribuiu em todas as regiões, em todos os estados. Com esse objetivo de diminuir as desigualdades regionais e diminuir as desigualdades sociais. Às vezes o presidente Lula insistia que talvez a gente tivesse iniciado ou não tivesse ampliado logo de imediato para testar melhor o completo funcionamento do que era idealizado. Porque, por exemplo, nosso objetivo era que em cada estado também tivesse um comitê gestor dos territórios, onde participassem os órgãos públicos estaduais, os órgãos federais que tinham presença naquele estado, com representação da sociedade civil para agilizar as ações. Tem um destaque importante do que eu me recordo. No estado do Ceará, na minha memória, é onde a gente avançou mais. Exatamente porque tinha o comitê gestor estadual. Na época, coordenado pelo secretário de Desenvolvimento Agrário, o atual governador do Ceará, o Camilo Santana. No Ceará, as coisas rodavam no limite do que a gente queria que se produzisse em todos os estados. E, bom, isso foi uma experiência bastante bem-sucedida e que alterou profundamente a vida das pessoas. Altera a vida das pessoas, a imagem, a paisagem altera. Uma vez o presidente Lula brincou com a gente, a gente fez um filmete para mostrar para ele, e para a então ministra Dilma Rousseff, o resultado do programa, escolhemos exatamente um território do Ceará. E é uma imagem de aproximação, no pequeno município. Então, todas as casas pintadas, cada uma de uma cor, ali está lindo. Dei, falando daquele jeitão dele, pô, jeitão de sacanagem, foram lá e pintaram tudo, só vim mostrar que está bonito. Mas, na verdade, não foi maquiagem, era aquilo mesmo. Tem essa possibilidade de apresentar no portal e as pessoas identificarem. Nesse vídeo, por exemplo, eu me recordo que tem um jovem lá que ele conseguiu uma máquina frigorífica para o território, que era próximo a um açude no Ceará, fazia gelo e guardava o peixe, o que tinha alterado a vida da população. E ele, como é que ele entrou na internet, entrou no portal do governo federal, do MDA, do Ministério da Pesca, que era, no caso, esse, e falou, uau, podemos ter aqui uma máquina frigorífica, uma fábrica de gelo, que para nós é muito importante. A gente sabe que tem muitos empecilhos na República para que ela seja efetivamente democrática. Tem um, se conseguiu, com o presidente Lula, marcar no orçamento, lá no Ministério do Planejamento, no orçamento, quais eram os municípios e territórios da cidadania. Por quê? Porque, via de regra, os convênios com a Caixa Econômica Federal colocam o município como, numa lista, onde são vedadas as transferências federais para esse município. E a regra que serve para um pequeno município do interior de Alagoas é a mesma que serve para o município de São Paulo. Então, esses pequenos municípios com enormes dificuldades, tem também dificuldades administrativas. Então, o município ficava, assim, numa lista que impedia que o orçamento da União chegasse até lá, inclusive nos territórios. E o presidente Lula insistiu e nós conseguimos isso, que para território da cidadania estava abolida essa cláusula. Então, todo o orçamento de todos os ministérios estão disponíveis para territórios da cidadania. E, inclusive, tinha uma polêmica divertida. A gente se divertia muito também vendo o desenvolvimento desse programa ano a ano. Aí, por exemplo, alguns diziam assim, mas os programas que são universais não podem botar na conta de territórios. Por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família, todo mundo recebe. Se a gente for lá checar, Bolsa Família, todo mundo recebe. Mas em territórios recebe mais. Isso depois ficou importante. Aí, já quando era o governo da presidenta Dilma, no programa Brasil Sem Miséria, que é a companheira Tereza, que trabalhava no território da cidadania que, como representação da Casa Civil, veio a ser ministra do Desenvolvimento Social, nós, naquele primeiro ano, tivemos um trabalho muito interessante, que era descobrir os mais pobres dos pobres. Porque esses não apareciam. Por que eu posso fazer essa relação? Por que em territórios da cidadania tinha mais Bolsa Família? Executava mais. Porque tinha mais gente organizada que identificava lá na sua comunidade a quem o Estado não enxergava. Mas pela organização social, quem encontra o mais pobre é o outro pobre. O que importa, então, são as transferências diretas de renda, isso é muito importante. Mas o que importava muito para nós, e a gente dava um destaque especial, era a ideia de introduzir um programa produtivo. Por exemplo, eu estava usando o exemplo da fábrica de gelo, lá perto do açude. Mas quando a gente conseguia introduzir um padrão de produção, de sustentabilidade, naquele território, aí as coisas funcionavam muito bem. Isso leva tempo. Tem a política emergencial de combate à pobreza, mas tem a política de longo prazo, que é elevar de conjunto aquele território para níveis de sustentabilidade mais avançada. Isso se conseguiu em grande medida, com vários exemplos bem sucedidos em todo o Brasil. Tinha também programas que são muito interessantes, desenvolvido lá pelo MDA, que era muito querido nos territórios. Chama-se Arca das Letras. Coisa mais simples do mundo. O pessoal fazia uma estante de livros, bonita, bem desenhada, e coletava livros de edição pública ou de doação, e destinava aos territórios. Uma casa, que guardava aquilo, e as crianças se reuniam junto com um professor ou uma professora, para ler. É um negócio genial. A gente tinha um outro também lá, que era territórios digitais. Então, se você juntava territórios digitais com Arca das Letras e pontos de cultura, era uma mudança gigantesca naquele município, naquele local. Para os jovens se ampliarem sua visão de mundo, para estudar, para ter acesso à informação, era um negócio muito bacana. Então, cuidava desse lado também, iniciativas na área produtiva, na área de, vou chamar assim, de cidadania, e tudo isso com democracia, com participação, com pressão. Muitos anos atrás só tinha desonação, hoje tem irrigação e estrada por todo canto, o sertão melhorou tanto, viu Lula, que nem parece o sertão, gatão de Deus. Oh, Aplausos